Acionamento de asas. Ok. Iluminação! Vamos voar. Uhul! Isso não é pela migração. Isso é pela aventura. Claro que é um pouco assustador. Preciso de um abraço. Dá pra me soltar? Tá melhor agora? Não. Então ainda não fez efeito. Tem um mundo inteiro que a gente tá perdendo. Coisas que a gente nem sabia que existia. Obrigado! Uau! O que é isso? Pátua lorange. É que é um pátua lorange. É você, temperada com laranja. É que é um pátua. É que é um pátua. Ah, um pátua. É que é um pátua. Tema.